Vamos agora falar um pouco sobre gravidade. Como devem saber, a gravidade é algo que, especialmente na introdução ao físico, até mesmo num nível intermédio, podemos aprender a calcular, podemos analisar quais as variáveis importantes, no entanto é algo que não é totalmente compreendido. Mesmo quando aprenderem a relatividade geral, caso cheguem até lá, verão que corresponde à deformação do espaço-tempo. Mas não é nada intuitivo o facto de dois objetos apenas porque têm esta coisa chamada massa, se atraírem ao outro. Na verdade, pelo menos para mim, até parece um pouco místico. Dito isto, vamos aprender a trabalhar com a gravidade. E vamos fazer isso aprendendo a lei da gravitação universal de Newton, a qual se aplica à maioria das situações relativas à interação de dois corpos com massa. A lei da gravitação universal de Newton diz que a força entre dois corpos com massa, que corresponde à força da gravidade, é igual à constante gravitacional g vezes a massa do primeiro corpo, vezes a massa do segundo corpo, a dividir pela distância entre os dois corpos ao quadrado. É simples. Vamos trabalhar com isto e ver se conseguimos chegar a alguns resultados que nos pareçam familiares. Vamos utilizar esta fórmula para calcular a aceleração da gravidade à superfície da Terra. Vou, então, desenhar a Terra para visualizarmos o que estamos a falar. Esta é a minha Terra. Vamos considerar que queremos calcular a aceleração da gravidade a atuar sobre o meu corpo. Aqui estou eu, a Ana. Como é que aplicamos esta fórmula para calcular o valor da minha aceleração em direção ao centro da Terra ou ao centro de massa da Terra? A força é igual a o que é este G maiúsculo. Este G representa a constante de gravitação universal. E essa constante tem este valor 6,67 vezes 10 elevado a menos 11 metro cúbico por quilograma segundo ao quadrado. Eu sei que estas unidades podem parecer um pouco malucas, mas o que tenho que perceber é que estas são as unidades que necessitamos para que, quando multiplicarmos por massa e por massa e dividirmos por distância ao quadrado, o resultado final apareça em newtons ou quilograma metro por segundo ao quadrado. Mas agora não nos vamos preocupar assim muito com as unidades. É apenas para perceberem que vamos trabalhar com newtons, quilogramas e segundos. Vou escrever este número e vou mudar de cor para manter isto interessante. Ora, 6,67 vezes 10 elevado a menos 11 e queremos saber qual é a aceleração do meu corpo. Portanto, M1 representa a massa da Ana. Não me apetece revelar a minha massa neste vídeo, por isso vou deixar como variável. E qual é a massa 2? Corresponde à massa da Terra. Escrevi o valor aqui, procurei na Wikipédia. Esta é a massa da Terra. Multiplico M1 pela massa da Terra, isto é, vezes 5,97 vezes 10 elevado a 24, quilogramas, pesa um pouco, na realidade não devo dizer peso, digamos que tem uma massa ligeiramente maior que a da Ana, a dividir pela distância ao quadrado. E vocês perguntam, qual é a distância entre a Terra e alguém à superfície da Terra? É zero, uma vez que está a tocar na Terra. Mas é importante que percebam que a distância entre dois corpos, especialmente quando estamos a falar da lei da gravitação universal, a distância é a distância entre os seus centros de massa. Para todo o caso, vamos considerar que, se estiver em pé, o meu centro de massa está aproximadamente um metro acima da superfície. A minha altura não é assim tão grande. Na verdade, provavelmente até será um pouco menor do que isso. Ora, o meu centro de massa está um metro acima da superfície da Terra. E onde situa o centro de massa da Terra? Consideramos que é no centro geométrico da Terra, portanto precisamos de conhecer o raio da Terra, certo? O raio da Terra, ou melhor, o raio médio da Terra, e eu também procurei na Wikipédia, é 6.371 quilómetros. A quantos metros é que isto corresponde? A 6 milhões de metros, correto? Mais um metro adicional para chegar ao meu centro de massa, que podemos ignorar, uma vez que seria 0,001 quilómetro. Então, a distância será 6, e vou escrever a anotação científica, uma vez que os outros dados estão também em anotação científica, será 6,371 vezes 10 elevado a 6 metros. 6 mil quilómetros é igual a 6 milhões de metros. Vou escrever isso. A distância será igual a 6,37 vezes 10 elevado a 6 metros. E temos que elevar este valor ao quadrado. Lembre-se que a distância é ao quadrado. Vamos ver se conseguimos simplificar isto um pouco. Então, vamos começar por multiplicar o que está no numerador. Ora, força é igual a... Vou colocar a variável de fora, massa da Ana, vezes... Vou multiplicar primeiro esta parte. Temos 6,67 vezes 5,97, que é igual a 39,82. Portanto, 39,82. Repare, apenas multipliquei este por este, pelo que agora tenho que multiplicar as potências. 10 elevado a menos 11, vezes 10 elevado a 24. Basta adicionarmos os poentes, uma vez que as potências têm a mesma base. Aqui é igual a 24 menos 11. Fica 10 elevado a 13, certo? Agora, vamos simplificar o denominador. Será 6,37 ao quadrado, vezes 10 à sexta ao quadrado. Será igual a... Isto dará algo superior a 37, vezes... Aqui é igual a 10 elevado a 6 ao quadrado. Será igual a 10 elevado a 12, certo? Ora, 10 elevado a 12. Vamos calcular o valor de 6,37 ao quadrado. Esta pequena calculadora não tem quadrado, por isso tem que multiplicar. 6,37 vezes 6,37. Dá 40,58. Temos, então, 40,58. Simplificando, a força é igual à massa da Ana, vezes... Vou dividir 39... 39,82 a dividir por 40,58 é igual a 9,81. 9,81 é apenas isto a dividir por isto. Depois, temos 10 elevado a 13 a dividir por 10 elevado a 12. Ora, desculpa, isto não é 9,81. É 0,981. 0,981 a multiplicar por 10 elevado a 13 e a dividir por 10 elevado a 12, que dá apenas 10. 10 elevado a 1, portanto, vezes 10. Aqui é igual a 0,981 vezes 10. Bem, fica, portanto, que a força é igual a 9,81 vezes a massa da Ana. E qual o objetivo disto? Como é que podemos agora calcular a aceleração? A aceleração... A força é igual à massa vezes a aceleração, certo? Portanto, isto será também igual à aceleração da gravidade, aqui terá de ser um g pequeno, vezes a massa da Ana. Sabemos, então, que a força gravitacional é igual a 9,81 vezes a massa da Ana. E também sabemos que é igual à aceleração da gravidade vezes a massa da Ana. Podemos dividir ambos os lados pela massa da Ana e o resultado dá-nos a aceleração da gravidade. Se tivéssemos utilizado as unidades durante todos os cálculos, iremos chegar à conclusão de que isto é igual a quilograma metro por segundo quadrado. Acabamos de concluir, com base nos valores que tirei da Wikipédia, que a aceleração da gravidade à superfície da Terra é aproximadamente igual ao que temos vindo a usar nos problemas de projéteis, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Isto é interessante. Vamos agora aproveitar para fazer outro problema rápido sobre gravidade. Tenho apenas dois minutos. Vamos imaginar que estamos noutro planeta chamado Terra Pequena. E o raio deste planeta é igual a metade do raio da Terra e a massa da Terra pequena é igual ao meio da massa da Terra. Qual a aceleração? Qual o valor da aceleração com que um objeto é puxado para o centro do planeta? Vamos considerar o mesmo objeto. Quão mais pequeno será o valor da aceleração neste planeta? Bom, é melhor resolver no próximo vídeo. Não gosto de correrias. Vemo-nos no próximo vídeo.